Elimina, chora, Renato Rios Neto. Vamos falar de coisa boa pra você ficar mais alegre, Renato. Você gosta de uma costela no fogo de chão? Eu gosto muito. Renato, você gosta de um bom churrasco com tibarrão, fandango, carne mulher, Renato? Eu gosto muito. É a tradição gaúcha que você encontra na Minas Tchê, Renatão. Opa! Vai até domingo na Serraria Souza Pinto, aquela estrutura maravilhosa. O nosso amigo Sérgio prepara tudo com muito carinho. E você pode ir na faixa, hein, como convidado da TV Alterosa. Opa! Sorteio no Insta, arroba TV Alterosa no Instagram, lá tá rolando o sorteio. Agora... É um bom programa pro Dia dos Pais, né? Não é, Renatão? Pegar o papai, levar todo mundo lá. Professor Eduardo! A promoção termina hoje e o Serjão vai receber todos os papais com aquele vinho maravilhoso. Vinhos do Sul. Tem até chope de vinho. Chocolate, chope artesanal e aquele costelão, hein? O Renato comeu um costelão inteiro sozinho quando eu fui lá da última vez. O Iago tá lá? Não! Iago Rocha tá aprendendo com o papai Tiago Reis, né? Aprendendo o quê? Aprendendo seu filho também. Aprendendo o quê? Aprendendo a ser serrónio. Vai te catar, Renato! Vai lá! Tem coisas típicas, Iago Rocha! Fala comigo, Iago! Boa tarde, Tiago! Boa tarde, Renato! A todos que assistem o Alterosa Alerta. Olha só, o pessoal já tá no esquenta aqui. Tem dança, tem música, muita comida boa. Olha só os passos aí. Aqui da Minas T, a vigésima edição dessa feira que traz tudo da gastronomia gaúcha, da cultura lá do sul do país. Vamos virar um pouquinho aqui, Emerton? Porque a feira ainda está fechada, abre daqui a pouco, às quatro da tarde, mas eu não ia deixar de entrar ao vivo aqui com vocês, então estamos aqui privilegiados, né, Renato e Tiago? Vamos mostrar aqui o que é que tem nesta feira, que é essa edição especial do Dia dos Pais. Ainda não comprou o presentão do papai, então tá aqui, o pessoal tá dançando aqui. Daqui a pouco eu vou prender aqui um pouquinho. Olha só, jaqueta de couro, as roupas aqui, tudo do sul do país. Tem também o que o Tiago gosta, né, Renato? Você que faz bagunça, mas o Tiago gosta aqui. São os queijos, olha só, muito queijo. Tem também as linguiças, olha aqui o tamanho aqui, Tiago. Olha que gostoso, Tiago. Salame também do sul, rapaz. Tem aqui, claro, olha só, bebida alcoólica, champanhe, os vinhos do sul, tem o suco de uva. Tem tudo, tem cachaça, é claro, tem cachaçinha aqui. As facas artesanais, panela. Então, assim, é um pedacinho do sul aqui em BH, a Minas G, que tá na Serraria Souza Pinto, bem no centro da capital. Fácil acesso. E além disso, César, além de tudo isso que a gente mostrou aqui, tem umas carnes mais diferentes, mais exóticas por aqui. Como é que é? Exatamente, mas principalmente o nosso costelão, que é o nosso carro-chefe, né, da feira. A Minas G é baseada no costelão, que tá ali, ó. E é isso que a gente vai mostrar agora, vem cá. Essa aqui já tá pronta, ó. Essa aqui já tá prontinha. Eu, claro, aqui, ó. Nossa Senhora! Agora, pra ela ficar desse jeito, olha só, começa assim, ó. São 12 horas, Thiago e Renato, de costela aqui no chão, desse foguinho. Então, até a feira começar, já vai tá prontinha pra todo mundo vir se deliciar. Você quer, Emerton? Tá babando aqui, gente? Vem cá. Come aí, meu querido. Não passa fome, não. Vão com a música aqui. Eu vou com a música aqui, boca cheia. Você fica aí chupando o dedo, ó. Ô, Iago, presta atenção. Iago Rocha, tá me ouvindo, Iago? Você, deixa o microfone aí do lado. Pede licença aí pra essa moça de rosa, pro Barbudo aí. Eu quero ver você dançando. Eu tô achando que como gaúcha ele tá um ótimo veneiro. Eu quero ver você dançando. Vamos ver se o Iago tem jogo de cintura. Dança com a moça aí, Iago. É pra dançar com o moço, Iago. Com o Barbudo. Nossa, já pegou ela toda errada. Nossa. Isso, gaúcho. Encoxa ele. Enxina ele. Ajuda ele aí. Nossa, todo duro. Tá nada, todo duro lá. Tá parecendo um bambuzão. Iago, eu sabia que você não ia perder essa chance de agarrar o gaúcho, menino. Ó, você não ia perder a chance. Alô, Serjão. Alô, rapaziada da Minas Chef. Até domingo. Um grande abraço. Nós vamos dar uma passadinha lá. Você vai, Renato? Deixa eu ver a dança, Renato. Cadê a música gaúcha? Churrasco, bom chimarrão. Pandango, carne e mulher. É disso que o velho gosta. É isso que o zéu quer. Churrasco, bom chimarrão. Ah, Renato, pelo amor de Deus. Entrada, 10 reais, Bela. Promoção. 10 reais, tá certo, Tiago. Obrigado, 10 reais. Hoje é barato demais. Você vai aproveitar tudo, tudo na Serra Maria Souza Pinto. Leva o papai, leva o papai no final de semana, né? Leva a família toda. Vamos sair com você dançando? Vamos. Churrasco, bom chimarrão, pandango. Ah, Renato, todo duro também, pelo amor de Deus. Pago esse. Pago esse. Pago esse. Pago esse. Pago esse. Pago esse. Pago esse.